A galera os paredões realmente são papai Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô reventendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu to chegando, prepara seu coração vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Chama! Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Chama papai, vai! Você tá achando que eu sou chique, velho Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revendendo a situação Me mandou escolher a pá e eu parei não Eu tô chegando, prepara seu coração baixinho, vai Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar Agora vai, viu? Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Você vai beber Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Vou botar pra gerar 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 Lucas Graves, canal mais brabo do YouTube, fio Chama Pare não, farra, vim, bê Sou um Parê Vem, vim, 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 vim Tchau, tchau.